E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos e voltam ao meu canal, aqui quem fala é o Matheus E estamos voltando aqui na nossa primeira megabase Então como eu tinha alertado, aqui poderia dar problema, tá? Então eu adiantei bastante, tá? Se vocês forem ver, eu acho que foram quase 25 que eu joguei em off Pra dar uma adiantada, eu acabei não mostrando pra vocês o que aconteceu aqui realmente Vocês lembram que aqui tinha um bloquinho de enxofre? Então o que aconteceu? Foi criado um bloquinho de enxofre aqui em cima, tá? Por mais que tenha pouco, acabou sendo criado o bloco de enxofre E aí com esse bloco de enxofre, acabou acumulando o líquido aqui Então como acumulou 10kg, quando chega aqui ele quebra o cano Porque aqui é muito frio e ele vira bloco e ele quebra o cano, tá? Então é isso que aconteceu com aquilo lá que eu tentei prevenir Mas não deu certo Eu vou botar o minerador aqui dentro pra garantir que não aconteça de novo, tá? Porque mesmo, foi bem pequenininho o bloquinho que criou aqui Nesse caso estragou, tá? Então eu vou colocar o robôzinho minerador Vou até colocar, ver se eu já tenho Acho que eu não tenho, na verdade Acho que eu não tenho o robô minerador Por isso que eu não coloquei Robô minerador Não, né? Não tem Vou montar, pesquisar aqui E aí eu já voltei, eu coloco ele aqui E eu garanto que isso aqui não ocorra de novo, né? Se acontecer algum bloquinho cair aqui Ele não vai estragar, tá? Então vamos só terminar de consertar o último aqui O de cá tem que você consertar Precisa Deixa eles consertar os dois ali Assim que eles consertarem Eu boto a coletar o enxofre aqui Já temos aqui, ó 14, 15 mais 23 São 38 toneladas de enxofre Poderia usar mais, né? Poderia gastar mais o enxofre ali Mas acho que não vai ser necessário, tá? Eu acho que aqui eu já posso liberar Já, né? Deixa eu liberar aqui Vai quebrar mais um Então deixa eu já liberar Porque daí já quebra Eu já vejo se vai ter problema Tá, passou Agora basta vir apenas e reparar aquilo ali Tá? Eles vão vir reparar aqui Aí vai resolver o problema Repara os dois Repara, fio! Vamos lá Repara ali, cara! E essa gravação também Vou mostrar tudo o que eu fiz nesses ciclos, tá? Então aqui eu trouxe a água poluída Como eu falei que ia trazer Tá aqui, ó Já tá subindo Já subiu bastante Aqui eu vou colocar um viverinho Vai ter um viverinho bacana Então a água poluída que tá aqui Já tá se transformando em argila Muito bom Então aquela parte da argila lá Eu vou tirar de lá E a água poluída que tá vindo pra cá É uma água livre de germes Tá? Não tem germes nenhum ali Vamos ver se eles reformaram aqui Dá pra botar a prioridade nova de volta aqui E aqui voltou o fluxo Voltou a ter enxofre Vindo pra cá e daqui pra lá Tá? Então aqui a ideia é Eu vou super pressurizar a água aqui Então as bombas já estão ligadas Não precisa deixar ligadas Mas estão ligadas E eu tô trazendo água poluída Tá? A água poluída ela tá vindo Lá do nosso sistema de filtragem de água poluída Aqui, ó Vem de 10 em 10 Então é 10 sim 10 segundos sim 10 segundos não Eu vou conseguir Eu vou conseguir tirar 3 toneladas de água por ciclo daqui Quem que tá se focando? Ah, é o nosso amigo aqui Que tá se focando lá de cá Aqui, tá? Adiantei aqui também É... Ah, e outra coisa também, tá? É... Eu acabei adiantando Porque esses ciclos eu gravei Mas o áudio ficou horrível, tá? O áudio ficou horrível E eu resolvi não voltar Pra gravar tudo novo Foi bastante coisa que eu fiz E é por isso que eu tô explicando, tá? O áudio ficou muito ruim A base no vídeo anterior Vocês viram que o finzinho ficou O finzinho daquele vídeo ficou com o áudio ruim E o próximo eu acabei gravando em sequência, tá? Por isso que acabou ficando ruim também Aqui eu tô construindo uma pequena base Tá? Vai ficar... É... Desse tamanho Bem pequenininha mesmo Ó, aqui e aqui Desse tamanho E eu vou trazer dois duplicantes pra cá No máximo três Tá? E aí eu trouxe o traje de chumbo Vou trabalhar com ele E aqui embaixo a gente abriu esse vulcão Pra poder pegar o metal que tem aqui O alumínio Tá? Ah... E o que mais que eu fiz aqui? Eu acabei fazendo aqui em cima Também abrindo esse jaser Então aqui agora já tem a salmora fria Que tá caindo pra cá E essa salmora fria Eu vou utilizar pra mandar pro outro asteroide também, tá? Outra coisa que eu fiz aqui O asteroide, o oxigênio desse asteroide Eu vou trazer do de lá Do outro, tá? Porque já tem bastante Então eu vou trazer pra cá Aqui eu já fiz a evolução dele Então eu fiz algumas conexões de oxigênio a mais aqui Aqui tava com pouco Trouxe pra cá Aqui arrumei essa parte Agora o oxigênio não trava mais aqui Ele tá descendo pra cá E aqui tava com muito dióxido de carbono Então eu tô também aumentando a pressão do oxigênio Pra ver se mantém frio Aqui tá perdendo a temperatura Por conta justamente do dióxido de carbono Que tá ficando aqui Tô pensando em fechar Mas eu não sei se eu vou fechar ainda, tá? Então por isso que tá desse jeito Tá? Deixa eu ver o que mais que eu fiz aqui Aqui do lado de cá Não tá? Desde que tava Aqui o viveiros e cutias fofas Tá evoluindo Tá? Tá evoluindo bastante Eu descobri que aqui Olha, eu tô comendo Ah, cutia fofosa que não come árvore pergolada Come? Não, tem aqui árvore pergolada Ou caniço Eu tenho que achar o caniço Hum, verdade Eu tenho que achar um caniço pra essas Ah... Pra cutia fofa Porque é comendo caniço Elas trabalham melhor com caniço Tá, eu vou ver o que eu vou fazer com isso aqui, tá? Com essa cutia fofa aqui Mas eu separei elas, tá? Então aqui em cima é pra ter só cutia A cutia vai vir pra cá E aqui as cutias fofas A gente vai estar já gerando bastante madeira Então com duas sonoladas de madeira ali Vamos trabalhar com os cascudos com ela Beleza? E o que mais? Aqui embaixo Aqui, ó Nós fechamos também essa parte Finalmente nós construímos aqui tudo, tá? Eu narrei tudo no vídeo Mas ficou o som muito ruim, tá? Por isso que eu não vou fazer isso com vocês Trazer um áudio ruim Eu preferi gravar Vou fazer um resumo agora no início desse episódio, tá? Então aqui também tá funcionando agora De vento em pouco, ó A água tá vindo pra cá É o pouco uso da água, tá? Ela acaba enchendo Já foi melhor, tá? Deu a ju... Por que que tá assim? Chegou a encher, tá? Chegou a travar isso aqui E por que que melhorou? Por conta da saída do consumo da água poluída, tá? Então como essa água poluída agora Ela não para mais, ó Ela vem aqui, enche aqui E também tá mandando aqui pra baixo Então como a gente não tem mais Esse problema da água poluída travar Porque ela vai vir pra cá E vai acabar enchendo esse poço Sempre, né? Por mais que ela chegue até aqui E pare dentro da água Esse aqui vai encher infinito, tá? Ele vai encher infinito E tu não vai ter mais problema quanto a isso Até quem sugeriu fazer desse jeito Foi o Gabriel Obrigado, Gabriel, pelo comentário E lembrando sempre, né? Vocês comentarem Vocês entram na base Como duplicante Tem vários duplicantes que ainda estão sem nome Então se vocês colocarem Vocês vão entrar E fora que vocês acabam me ajudando, né? Cada comentário que vocês fazem O vídeo alcança mais gente Mais gente vem pro YouTube Mas eu continuo fazendo os vídeos aqui pra vocês Beleza? Então é simples Comentar e se inscrever E dar o like Que ajuda bastante a gente, tá? Então bora lá Vamos continuar Então aqui eu acabei, ó Como você tá falando Aqui tá descendo o oxigênio Vai descer até aqui E vai mandar pra lá Beleza? Então eu parei aqui O próximo vídeo vai começar aqui Aqui eu só vou fazer Uma escadinha simples aqui, ó E aqui Então daí aqui O duplicante se vira Tá? E outra coisa Vamos lá Esse episódio já é no Quality of Life Tá? O update de fevereiro Então eu vou explicar rapidamente Como que foi Quais são os pontos Dessa atualização Então vamos ver Também outra coisa Que eu não expliquei antes No outro vídeo eu não expliquei Por conta que eu não tinha pesquisado Então agora eu pesquisei Aqui o Esses caras aqui, ó Deixa eu pegar e abrir Deixa eu já colocar o robô minerador Aqui pra não esquecer Eu não sei nem se dá Pra colocar ele aqui Ele chega ali Chega, né? Posso colocar aqui Não, tem que ser aqui No cantinho Vou colocar ele aqui Porque daí eu garanto Que não vai ter problema, né? Pronto Daqui a pouco vem alguém Construir Estabilidade nova aqui Porque eles vêm construir Quem tá se focando É o... Meu Deus É você mesmo Tá se focando Você arranca daí Vai, filho Corre 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 Ufa Eita, Adriano Quase foi, hein? Quase foi Faltou pouco É, aqui é perigoso Deixar ele travado É, eu vou Eu vou cancelar isso aqui Não quero que evite problema Não vale a pena o risco Não, por enquanto Volta pra cá Que é sem oxigênio E eu vou te travar aqui dentro Eu quero que ele saia apenas por aqui Beleza Eu quero que ele saia por aqui Deixa eu só Deixa eu já trazer aqui Esse Esse carinha aqui E Esse aqui Pronto Agora ele vai ter oxigênio E eu ligo aqui com energia também Pronto Feito Ele O rango O hangar aqui Alimenta ele, tá? Não precisa mudar de comida Essa aqui tá de bom tamanho Pra comida dele, tá? Deixa eu ver por que que ele tá estressado Tá Aqui tá de boa estresse Dormindo Pés encharcados Talvez a falta de oxigênio Fez ele ficar com estresse, tá? Então aqui ele vai Aprimorar isso aqui E aí eu fecho, tá? Vou fechar aqui Já vai começar a fechar aqui E aqui eu só travo a porta Pra ele não passar Beleza? Então desse lado é esse Então vou mostrar agora Pra vocês As atualizações do Quality of Life, tá? É bem rapidinho Vou aproveitar no vídeo Que já tá aqui Então a primeira coisa A mais interessante, né? Que mais bonitinha Vamos dizer assim É esse cara aqui, ó Então agora eu posso Colocar Vou mandar construir aqui Assim como os outros Tem que eu já coloquei aqui, ó Eu já pesquisei Acabei explicando Tudo isso aqui Como agora as criaturas terrestres Tem esse Critter Kondo aqui Onde eles podem vir Brincar e E fazer todas as brincadeiras Pra ficar feliz Como tá aqui, ó E as criaturas de água Tem esse aqui Vou até ver se eu consigo Colocar aqui em algum canto Esse aqui Ou aqui em cima É o que eu vou colocar aqui Aí eu viro o autocoletor Então esse cara coloca aqui Que é o Forte da Água Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem Aqui pra criaturas marinhas Aquáticas, né? Pra quem pra cá Marinhas não Aquáticas, né? Pra elas poderem brincar aqui Dentro do Forte Tem agora esse cara Que é o Pra as criaturas aéreas, tá? Então aqui Como ela não tá dentro Do estábulo Aqui as criaturas aéreas Viriam aqui Isso é interessante, né? Pra deixar elas mais felizes Tá? Trabalha desse jeito Deixa elas mais felizes Isso aqui eu já posso fazer Vou aproveitar que eu tô aqui E vou colocar esse daqui, ó Porque os Esses Os O Mucura também gosta Disso aqui Tá? Então tá ali Aqui eu tenho uma Mucura Que eu não quero ter Essa Mucura aqui A gente ataca E esse ovo aqui A gente coleta já Tá tirado daqui E ele vem pra cá, né? Tá? Então esse aqui é um Primeiro O item Do Quality of Life O que mais que tem? Outra coisa que mudou Que é importante Que eu acabei colocando É esse cara aqui, ó Critter Drop Off Esse cara é muito útil, tá? Muito, muito Vai ser muito interessante mesmo, tá? O que que ele faz? A gente pode Esse aqui, ó Que era o anterior Que ele tá ali, ó Estrutura Descontinuada Vocês podem ver ali, ó Ele tá descontinuado Legal da Clay não ter Apagado Ter mantido descontinuado Pra gente não perder o save Não ter perdido o save Provavelmente Então esse aqui foi dividido em dois Então a gente tem agora Esse aqui Que é o Pick Up Que é onde a gente pega a criatura Aqui a criatura ficou preta Deixa eu ver Então aqui é onde a gente pega a criatura A gente pode marcar qual criatura Que a gente quer pegar Isso é interessante Porque eu posso ter vários aqui Eu posso colocar vários apenas para pegar Tá? Então eu posso marcar aqui Eu quero pegar Esse aqui Mas eu quero manter Por exemplo Eu quero manter o Malagalarta aqui Então ele vai pegar O Malagalarta Assim como eu posso ter um outro aqui do lado E aí esse outro Eu disser que eu quero um outro tipo de bicho E manter um daquele bicho Então ele faz O controle individual por animal Então isso é muito útil Tá? Vai ser muito útil Pra gente Agora que eu posso fechar É Passa a ser muito útil Pra gente fazer Criações Criações de bichos diversos Dentro do mesmo ambiente Isso é muito bom Para as bolhas As bolhas eu vou começar a tacar também Nesse episódio Por conta desse cara E para o drop A mesma coisa O drop na verdade Era como funcionava antes Então aqui eu vou marcar O que eu quero Que ele O que eu quero Que ele largue O que eu não pegou aqui Não posso copiar Não deixa eu copiar Deixa assim Vou colocar aqui Para que volte a funcionar Direito a parte Das lagalatas Que é aqui que eu também tirei Só que eu não construí Vou colocar de volta Aqui também Para fazer as lagalatas Voltarem a funcionar Tá? O que mais que tem No Qualites of Life Update Tem a troca de material Então aqui agora Eu posso selecionar O material Aqui ele está de rocha máfica Eu posso vir aqui E trocar para Rocha Igna E aí eu marco Para dar o rebuild Tá? Como é que funciona o rebuild? Ele acabou tendo Vai criar duas tarefas Então a primeira É de desmontar E aí Quando ele desmonta Vai desmontar O problema é disso Tá? Antes de que ele termine De desmontar Aqui ó Se eu botar a prioridade 9 Tá? Botei prioridade 9 Se vocês verem O que vai acontecer agora Ele vai desmontar E construir outro Só que aqui São duas tarefas Dois processos Então como são dois processos O segundo Ele perdeu a prioridade Tá? Então isso não é interessante Espero que eles melhorem isso Eles podiam fazer Da mesma forma que são os blocos Então eu quero substituir Por exemplo Esse aqui ó Tá? De arenito Eu quero trocar ele Para Rocha Igna Eu posso vir aqui E trocar para Rocha Igna Ó Ele vai trocar para Rocha Igna Sem problema nenhum Os objetos Podiam ser da mesma forma Tá? É fazer o trabalho É fazer o trabalho Aqui por exemplo É ferro Eu quero trocar para Cobre Seleciono Cobre E construo em cima E aí é uma tarefa só De reconstrução Troca de material Seria mais interessante Eu não sei como é que funciona Como é que funcionaria isso Via código Mas não deve ser muito difícil Tá? Fazer esse tipo de alteração Para trabalhar desse jeito Tá? Outra coisa que mudou também Aqui agora A gente tem mais opções no menu Ficaram bonitinhos Eu botaram esses ícones Aqui é igual Aqui não mudou Continua os mesmos Se eu botaram os ícones Mas o que mudou foi aqui A gente tem a parte de configuração Normal Só que agora A parte de material Que eu já mostrei para trocar E eu tenho como trocar A blueprint Nesse caso Esse aqui eu só tenho esse Mas se eu pegar um Que eu tenho Duas blueprints Como por exemplo Acho que eu tenho um lugar Melhor aqui Aqui eu tenho o armazenador E eu tenho mais uma blueprint Da armazenadora Eu posso simplesmente clicar Eu posso simplesmente clicar E aí ele troca Rapidamente De um Uma blueprint Para outro Então isso é bem legal mesmo E aí Continuando em blueprint A gente tem esse acesso Aqui agora Aqui agora A gente acessa direto A blueprint Bonitinha Para direto comprar Então para quem ainda não viu A parte disso aqui E quer entender Como é que funciona É basicamente assim A gente tem No caso aqui Os créditos Que é esses filamentos Esses filamentos A gente vai ganhando Ao longo do tempo E quando a gente Joga fora um Deixa eu botar um aqui Vou botar um Não tem mais nada Que eu tenho duplo Aqui eu tenho duas Então eu posso vir aqui Clicar e botar recycle Esse cara aqui Ele vai ser vendido E eu ganho mais 100 Assim como eu posso Comprar Aqui eu tenho dois também Eu vou vender esse cara Mas é o modelo Não é o uso interno Aqui eu tenho tudo duplo Dá para vender tudo Aqui eu tenho três Beleza É assim por diante Depois eu vou vender tudo agora Depois eu vejo Que mais aqui Eu tenho mais coisa aqui Dá para vender Obra de arte E reações felizes Esse aqui eu não tenho Nenhuma Tá Ai porcaria Tá Daí aqui então O que que acontece É que eu posso comprar também Então eu posso usar Esse seis mil e pouco Para comprar Como eu mostrei aqui Na estrutura No vídeo Que eu não gravei Que foi esse cara aqui Que eu comprei Agora eu tenho ele Eu posso comprar Assim como eu posso comprar Esse aqui por exemplo Eu posso vir aqui e comprar Ele custa 1.600 Certo Posso vir e comprar Eu não vou comprar Mas eu poderia Ai que bonitinho Eu não vou comprar Depois eu vejo Ó tem esse aqui Vamos ver que de repente Eu ganho esses itens Tá Então dá para trocar Esse e o duplicante também Cadê eu pegar um duplicante aqui Ó Blueprint Eu tenho a roupa dele Aqui eu tenho vários Dá para trocar Ele troca a roupa automaticamente Isso é muito rápido Para fazer Tá Então se vocês quiserem Que eu troque a roupa Do de vocês Marquem aqui Se quiserem Me avisa que eu Crio Dá para reestilizar Ou criar Trocar a cara Tudo E aqui tem o ótimo suit Dá para trocar também Mas vamos trabalhar com ele Então se vocês quiserem Escolher um específico Também me avisem Que eu coloco para vocês Beleza O que mais Eu acho que é isso Tá Do quality of life São esses itens Bem interessantes Principalmente esse Do drop off Esse aqui vai ser muito útil Aqui por exemplo Eu posso colocar Aqui vai funcionar bem Lembra que no começo do episódio Tinha uma mucura Deve ter testado com essa mucura Deve ter matado ela A mucura Então aqui eu posso fazer assim Eu posso colocar Para ter o picape O picape E nesse picape Esse aqui que eu posso desmontar Eu posso Vou botar o drop off aqui Ó O critter drop off Vou dar uma qualidade de 9 E aqui eu coloco Para eles pegarem Somente As outras mucuras Então todas as outras mucuras Aqui eu quero que tenha 0 De mucura A única mucura Que eu quero que fique aqui Aqui é a mucura Se eu quero 0 Mucura de pedra Mucura suave Mucurinha Mucurinha Então todos esses Esses 6 tipos de mucura Que tiver aqui Eles vão laçar E aí vão levar para onde? Vão levar para algum lugar Que eu não demarquei ainda Mas eu poderia demarcar E já ter essa saída Então aqui eu quero apenas Mucura E mucurinha E eu vou querer deixar 8 Entendeu? Dessa forma que esses caras funcionam A gente pode limitar O que a gente quer manter Dentro da base Isso é muito útil Muito útil Vocês vão ver Quando eu fizer o viveiro de O viveiro de bolhas O viveiro de bolhas Vai ser bastante interessante Que eu posso inclusive Atacar esse episódio aqui Ó Aqui está subindo A água poluída vai vindo Vai vindo Já já vai ficar bom Esse oxigênio aqui Eu poderia fazer tirado aqui Vou fazer tirar Vou construir um bloquinho aqui Aqui e aqui Pronto Aí eu fecho Esse cara não vai pegar lá no canto Ah mas eu construo mais um Aqui eu já fiz errado Aqui também Deixa eu desmontar esse cara Eu não gostei disso Desmontar esse Eu boto Desmonto esse aqui também Eu boto ele mais pro canto aqui E ele resolve a minha situação Tá Daí aqui Todo o ar Ele vai circular Se eu quiser Depois eu posso jogar fora Esse ar aqui pra baixo Deixa eu ver se aqui Deu boa Aqui ligou Por que não está vindo oxigênio pra cá Ah tá Faltaram as pontes aqui Então aqui É mais fácil Fazer uma ponte pra cá Por que esse gás não está vindo Porque ele não está consumindo Ele já vai vir Já foi na verdade Ah não está aqui Se a gente liga aqui Tem que esperar esse gás sair daqui Tem ninguém vindo trabalhar Olha só Acabou a comida aqui Acabou a comida Por que que acabou a comida Porque eu não tenho trio Ah claro Pô Aqui está travado Oh cabana Oh coisa ruim Eu fiz a cozinha E esqueci de De habilitar pra colocar ali Agora sim Vai vir o trigo das neves pra cá Aí o fluxo vai voltar a funcionar Por que que não está pegando aqui Aqui eu tenho o trigo das neves E gás natural Está faltando a pimenta Cadê a pimenta coquinho Eu tenho 800 kg Pimenta coquinho Cadê você Você está aí Você está aí Por que que você está aí Pimenta coquinho Eu preciso ir aqui na parte de cima Não né A pimenta coquinho Eu não posso trazer pra cá A pimenta coquinho Está vindo de onde Está vindo daqui É Está vindo só dali Então a pimenta coquinho Que vem daqui Ela tem que vir direto Aqui pra baixo Pimenta coquinho Botei no lugar errado Tá Então pra ajustar isso Eu vou fazer assim Pimenta coquinho Aí eu também ajusto Por que que o trigo das neves caiu aqui Eu não sei Porque eu mantive os dois Tá Agora está vindo a pimenta coquinho pra cá Deixa eu ver se agora está certo Então agora sim Pimenta coquinho Acho que agora vai É Agora foi Está saindo daqui A gente pode se conectar aqui E traçar esse cara pra cá Pronto Agora Falta uma ponte aqui em cima ainda A ponte De gás E Faltou aqui Pronto Aí fiquei Acabei Daí eu liguei esses dois aqui também Esses dois estavam desligados Então esse aqui Fica alimentando aquele fluxo Que estava aqui E esse aqui alimenta Um novo fluxo de ar aqui Que é pra levar pra O outro asteroide Não vai ficar desse jeito Aqui está subindo Agora ficou bacana Eu poderia também Que esse gás aqui Ele não vai sair Quando chegar água aqui Vou fazer assim Pronto Aí eu tenho um espaço aqui No meio Pra colocar A fonte de água Pronto Aí os macos vão ficar bonitinhos aqui E o ar Fica Ele vai circular aqui Então o ar vai Manter a temperatura boa Entra água aqui E vai esfriar toda essa parte aqui Opa Como assim Ah tá Aqui está ao contrário A estrutura não está submersa Minha estrutura não está submersa Deixa eu destruir ela Deixa eu escavar aqui Pronto Aí ela vai ficar submersa Ela precisa de três alturas Aqui também Daqui a pouco Ela já fica submersa Assim Vai ficar Porque a água Vai vir até aqui em cima Tá ficando bonitinho O poço aqui Tá Tô com 39 duplicantes Vou trazer mais um Nesse episódio Se tiver bom aqui Tiver O Atlético Mais 7 Pacifista Acho que vou pegar esse cara aqui Operar Não construtivo Decoração E calorias Não Variante luminosa Não quero Mais 16 Maquinaria Seria bom Não dá pro espaço Vamos pegar o Ruby aqui Entrou na base Mas não tem nome Então comentem Pra gente botar nome aqui Pessoal Esse aqui já está a tempo Aqui Eu posso tirar daqui Beleza Assim nós chegamos a 40 duplicantes Boa parte já foi Tá Eu vou escavar essa parte Já era pra eu ter escavado Escava aqui Pra esse O dióxido de carbono Descer E aí Por conta Desse Desse aqui Desodorizador Acabou o oxigênio Vindo até aqui embaixo Que aí ele Tá gerando lá embaixo Aí o dióxido de carbono Nem teve mais chance O próprio oxigênio Empurrou ali pra baixo E outra Também vou ter feito Essas Essas saídas a mais Aqui Essas saídas aqui E aqui Então acabou empurrando O oxigênio O dióxido de carbono Pra baixo E outro ponto Aqui Que também está bem bom Agora Lembro Não sei se vocês lembram Chegou a ter 8 Então agora Está com 4 Porque justamente Esses 4 aqui Estão contra de limpar O dióxido de carbono Gerado por essa produção Aqui Ficou bem de boa Esse aqui O que mais Aqui Então aqui Está funcionando bem Quando chegar aqui Chega pouquíssimo germe Aí quando liga Ele Esse último aqui Nem precisaria Se ele quisesse deixar Eu poderia Mas não precisaria Então Está gerando água ali E aqui embaixo A água está Indo-se embora Já diminuiu bastante Eu já vou colocar Outra bomba aqui Pra tirar dali também E O petróleo está O petróleo está sendo consumido Esse aqui estava cheio Eu estou consumindo 10 por segundo É isso? Isso Eu estou consumindo 10 por segundo Não estou consumindo 10 por segundo Porque aqui está Relativamente cheio Tá, mas eu estou consumindo 10 por segundo E estou gerando menos Então Isto pode ser um problema Deixa eu ver como está a água aqui A água aqui Ela sobe Não para de subir O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso Trazer essa água Para este aqui também Então eu acho que agora Está tudo ajeitado Lá para cima Então vamos atacar aqui embaixo Acho que eu não preciso Mais ajeitar muita coisa Lá em cima Então vamos atacar aqui Eu vou acabar entrando aqui Para fazer Esse cano de líquido Aqui Ele vem até aqui E aqui eu ponho Que eu ponho a ponte E aqui eu puxo Mais um cano Beleza Então aqui vai ser a entrada Eu puxei esse cano No lugar errado Tá O cano Ele tem que ser Aqui Isso E esse cavo Aqui em cima Beleza Tá Então esse cano Vai vir aqui Vai vir aqui Ele vai ser o último nível Vou ter que descer mais um Vou ter que descer mais um Aqui 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 eu já não preciso Mais desse Então vou deixar tirado aqui Esse cara aqui Vai ser o último nível Aqui não pode ser assim Aqui a gente escava E aqui a gente começa a fazer a pressurização disso Eu vou pressurizar Na verdade Para pressurizar eu preciso de gases Uma porta aqui Outra aqui Aí Aqui né Outra aqui Porque daí aqui Não Tá certo Aqui Aí aqui vai ter O petróleo Aqui a gente põe Uma coisa que eu tô fazendo errado Sim É que eu tenho que ter Aqui Aí eu vou ter dois gases Eu vou ter dois gases aqui E aqui eu vou ter O petróleo de novo Então tem que ser assim Tá É esse aqui Agora sim vai dar certo Cancelo isso tudo Aqui eu tenho a porta Aí aqui eu tenho Aqui Aqui vão ter os dois gases Não tá errado de novo Aqui Aqui E aqui Pronto Aí sim Só que aqui eu posso ter assim né Posso fazer Oh porcaria Ote Travou Não Aqui ó A gente faz assim Não tô gostando Tem alguma coisa errada Que não tá certa aqui tá Que eu não preciso fazer tão fundo assim Que eu processo tudo aqui Eu preciso Vai ser assim Então aqui Vou ter um aqui A porta aqui Aqui eu vou ter uma bolinha Aqui eu vou ter os dois gases É isso aí mesmo Tem muito o que fazer não Essa porta aqui Não precisa ser essa porta Pode ser isso aqui Aqui não vai ter pressão né A pressão vai ser aqui nas portas E a pressão aqui vai ter Uma gotinha de petróleo Aqui vai ter Os dois gases Tá E aqui ó Esse fica aqui É assim Agora sim E daqui fica uma gotinha aqui E a outra aqui Aí essa aqui vai ser super pressurizada Aqui E aqui a gente põe Uma bomba De Pronto Tá feito E aqui a gente tira Esse Gás daqui Gás nesse líquido Pode tirar por aqui Daqui eu vejo Pra onde eu vou Preciso super pressurizar É legal tá Legal super pressurizar É legal tá Que eles descem Pula um Pula dois aqui Escavam que precisa escavar Eu tenho que trazer também Energia pra cá Trazer por aqui ó E pronto Aí fechou Eu acho que aqui a gente pode Começar o trabalho De cozimento de petróleo Tá Pra ajudar Aqui Tá O que mais eu tenho que fazer Do lado de cá Essa parte aqui Ele chegou e ele chega Então aqui eu vou ter O bloco de metal Eu trouxe até aqui Eu não precisava ter trazido até aqui Ó Aqui já tá muito quente Que o cobalto não tá esfriando Isso não é bom Porque essa temperatura aqui Ela vai escapar E pode pegar aqui E aí eu estarei Lascado Tá Mas aqui eu vou fazer assim Eu vou fazer assim Aqui eu vou ter uma porta Mecanizada de aço Que vai controlar essa temperatura Aqui Aqui eu faço assim Pra não ter troca de temperatura Ali Esse eu vou desmontar Vou construir aqui Na verdade E aqui eu vou ter Um bloquinho de ferro E aqui um bloquinho normal Esse líquido aqui Eu faço pingar aqui Faço pingar ali Com uma saidinha Faço de aço também Pra garantir Aqui eu ponho um bloquinho desse Hum Não Não precisa fazer isso Vou fazer mais simples aqui ó Coloco aqui Eu vou trocar esses dois É isso que eu digo ó Quality of Life não tem isso É mais fácil trocar aqui Pronto Tá resolvido Aqui eu montei o vácuo Esse aqui eu não preciso Trocar calor lá pra cima Eu faço aqui Posso colocar aqui ó Esse cara vai ser o meu Trocador de calor Então aqui eu coloco Uma saída de líquido Não vou conseguir colocar Por causa da escada Então desmonto essa escada Prioridade 9 Nisso tudo Tá Eu posso fazer uma coisa aqui Pra facilitar a vida dos duplicantes Ah Não creio que eu fiz isso Cara Tá Deixa eu só ver uma coisa Que eu acho que eu já sei Por que os duplicantes Estão atrapalhando aqui Prioridades Ativar proximidade Não Aqui é aqui Agora eu quero que eles façam Coisas longe Longe da base Tá Então essa atividade Ativar proximidade Eles começavam Eles procuram as tarefas Mais próximas primeiro Então eu acho que assim Vai ficar melhor Tá Outra coisa que eu tenho que fazer Na verdade aqui Eu vou botar a prioridade já Tá Eu quero que eles venham Construir isso aqui De uma vez Aqui eu tô vendo Um problema Para 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 Não Tá certo Tá certo Não precisa Não precisa me preocupar Porque o petróleo aqui O petróleo Ele funciona como Arlokta Aqui não Aqui a prioridade 9 Ele funciona como Arlokta Então essa água polida Não vai passar pra cá Assim como essa aqui Tá presa aqui dentro Como ela não vai passar Eu não tenho que me preocupar Muito com isso aqui Mas apesar que eu tô Gastando petróleo Cara Eu imaginei que eu gastaria tanto Mas eu tô gastando Tá Porque eu quero que eles Desçam mais rápido Tá Aqui eles fizeram Deixa eu construir Deixa eu fechar aqui Eles tem que dar muita volta Para chegar lá Chegar aqui Então assim Desse jeito Eu faço eles Em cima rápido Plástico que eu tenho Tenho 9 toneladas Tá bom Aqui tá vindo oxigênio Tá vindo Será que chegou do lado de lá Gordote Gordote Chegou Tá cheio aqui Deixa eu colocar aqui Apesar que Esse aqui eu não preciso mais Tá Esse aqui eu não preciso mais Esse aqui chegou Eu tenho que mandar O traje pra cá Tem que mandar Traje pra cá E quantos trajes Que eu vou mandar O que eu tenho aqui Plástico Eu não quero mais Eu quero Traje de chumbo Traje de chumbo Acho que ele tá Conta por unidade Vamos botar 4 Com prioridade já Tem alguém trazendo Ninguém Ninguém trazendo Como não Será que eu tenho que fazer Mais trajes Traje de chumbo Faz mais 20 aqui Ah Ah um vidro Cara Por que que não tem Ninguém vindo fazer vidro Por que Por que Por que Por que que não tem Ninguém vindo fazer vidro Porque eu não tenho areia Porque eu não tenho areia Pode ser E onde é que eu tenho areia Eu não tenho areia Não Eu tenho 40 toneladas De areia Mas ela tá aqui fora Deixa eu colocar aqui Pra trazer areia Pra cá Areia Traz 2 toneladas Já Eu quero ver se alguém traz Nenhuma entrega pendente Beleza Catarina Tarefa atual Beleza Estão fazendo Por que que não tem ninguém Vindo fazer aqui Cara Deixa eu diminuir Aqui pra 9 Quero que eles vêm trabalhar Aqui ó Ah desativado Por circuito automatizado Como assim cara Tá vermelho Eu botei errado Aqui é 2 toneladas Agora vai tá habilitado Isso aqui Cara Ô cabeça Ah cara Aí não dá né Aí não funciona Aí não funciona Aí não tem como funcionar Aí não tem como funcionar Aí é pra Acabar Tentei trazendo Não Porque eu não tenho Não tenho traje Ah Aqui também já escava Pra eles chegarem aqui Fazerem isso aqui certinho Ó A água aqui tá 38 Eu já tô trocando Temperatura com esse Aqui também Por causa aqui Vem que de óculos carbono Não é muito Bom pra troca né Mas tá subindo Tá Água poluída tá subindo E vai ficar Infinita ali Tá O que mais aqui Ó O petróleo tá acabando Cara Tem que adiantar Esse processo aqui O que que eu tenho De prioridade aqui Sei lá O que que tinha aqui Tubo de tráfego Cancelo isso aqui Cancelo isso aqui Desmonta isso Ainda tá pingando Coisa aqui cara Puxa Aqui encheu de novo Cara Tá Deixa eu colocar Apesar que eu acho Que não vai adiantar Vou colocar um bloquinho Aqui ó Esse aqui já tá cheio Cadê os aplicantes Cara Ah eles estão sem traje Entrega 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 É se não dar traje Pra eles Eles não vão trabalhar Né Acho que agora Vai ficar melhor Tá Como é que tá De traje Aqui Falta do vidro Acho que Esse cara De vidro Aqui Posso colocar Aqui dentro Também né Como é que tá Temperatura Aqui sim Posso colocar Aqui Vou colocar Aí eu tenho Que ter Uma plaquinha Dessa aqui Cobre Vamos fazer de aço Eu acho que ela Não tem Sobrepressão Né Não Sim Cano de líquido Adiabático A gente pode fazer De cerâmica Cara Onde é que tá A minha cerâmica Também fiz errado O cara É abaixo Ai ai Vamos fazer umas Cagadinhas De vez em quando 5 toneladas De ferro O que que tá Faltando aqui Pra fazer o aço Cal Vidro 75 quilos De vidro Agora tá boa Tá Aqui O que que deu Ah não pode ser De granito Desmonto Tá Tem que ser de cerâmica Mas olha que tá Minha cerâmica Minha cerâmica Simplesmente sumiu Cara É Sumiu Agora vai voltar A fazer de novo Aqui Opa Sufocando Ih morreu Luiz Gustavo morreu Sai daí Luiz Gustavo Ah Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Como é que eu te tiro Daí Luiz Gustavo Como que eu te tiro Daí Como que eu te tiro Daí Luiz Gustavo Vai Isso Respira Como é que tá De caloria Tá Duas mil calorias Tá De boa Não Luiz Gustavo Vem pra cá Querido Escaldando Como assim Escaldando Aqui Cara Vai Que tá Cinquenta Graus Cara Não Tomei conta Da Temperatura Não tomei conta Da temperatura Tô me dando mal Tá Então esse aqui Deixa eu desligar Deixa só Esse aqui Trabalhar Isso Focando Luiz Gustavo Onde é que tá Vindo filho Fica aqui Cara Luiz Gustavo Tu sai daí Querido Cadê tu Ah saiu Beleza Agora deu ruim Agora deu ruim Isso aqui Não tava no script Isso aqui Não tava no script Tá Mas ela vai passar Passou Beleza Tá Não desceu Aqui Então tá Beleza Quem que tá sufocando Luiz Gustavo Vai te embora Fio Isso Vai te embora Ah aqui Mais uma coisa Do Do Quality of Life De fevereiro Mais uma coisa Do Quality of Life Esse cara aqui Memorial Elegante Agora ele armazena O rosto Do duplicante Tá Quando morre Armazena o rosto Do duplicante Mas esse detalhe Que eu havia esquecido Ficou bacana Ficou bonitinho Ficou legal Gostei Tá Que deu ruim Por causa do oxigênio poluído Mas lá em cima tá safe Né Então não temos grandes problemas lá Aqui agora Posso descer Cara Eu vou descer Tá Até aqui Vou escavar Você vai pro lado de cá E aqui Providade 9 Pra gente descer Esse A água poluída Tá vindo Eu acho que não vai ser problema Tá Ela tá vindo Porque o petróleo Tá descendo aqui Enquanto tiver passando o petróleo Eu acho que a água poluída Não vai atrapalhar Tá Pelo menos eu acho Que não Hum Isso aqui desce também Até aqui Ó Prioridade 9 Pra tudo isso Ó Água poluída se mandou E ficou só o petróleo Aqui Agora sim Só tem que tomar cuidado Pra não deixar a água poluída Descer aqui Né Pra entrar aqui Nessa região Aqui ó Aqui ó Aqui eu vou fazer assim Aqui eu vou ter Uma Escortilha metalizada De aço Mecanizada de aço Aqui eu já posso tirar também Deixa eu botar aqui ó Coletar tudo Prioridade 9 Permitir uso manual A gente dá um cassete aqui ó Já limpa Pra gente limpar esse material daqui Levar pra cá Também escava Isso aqui Essa bomba aqui Eu já vou colocar aqui ó Pra já ir levando Essa água também Pra cima Como é que eu posso Levar ela aqui Pronto Faz assim Coloca as pontes Pra gente já não esquecer Ponte aqui Ponte aqui E puxa a energia pra ele Energia tá aqui do lado Feito Essa água aqui Também vai ser levada Lá pra cima Aqui Pra eu evitar problemas Eu vou colocar Aqui tá caindo petróleo Pros dois lados né Vou escavar aqui ó Que desse petróleo Cai por aqui Cara Eu vou me dar mal Os suplicantes passando por aqui Vou me dar muito mal Que essa água vai cair toda ali ó Esse petróleo vai cair ali Tá tudo quente aqui ó Tá Deixa eu fazer o seguinte aqui Vou colocar um bloquinho aqui Só pra ir esfriando E que eu posso abrir aqui ó Os suplicantes vêm por aqui Pra chegar lá embaixo E aqui Posso vir até aqui ó Até aqui ó Tá vindo Ah tá chegando a água Tá chegando a água Mas é isso aí pessoal Vamos descer aqui tá Nós estamos descendo Acho que pra esse episódio é isso Avançamos bastante Comentem o que vocês estão achando E se ainda não for inscrito Se inscreva Obrigado E até mais